Eu estou aqui com os novos pratos da Anatolia Aqui eu estou com o Mystic Hi-Hat Aqui eu estou com o Cappadocia Team Crash de 18 E um Jazz Collection Chocolate Movie Ride de 20 Eu estou com o Cappadocia Team Crash de 18 Eu estou com o Cappadocia Team Crash de 18